É isso pessoal, o golpe do Felipe não deu certo, estou aqui eu de novo, Renan Greca, para apresentar mais um Blastcast para todos vocês, com muita alegria, muita felicidade, depois de uma semana fora, o Felipe fracassou, graças a ele o podcast atrasou, mas estamos de volta, espero que esse podcast não atrase, e estou aqui como sempre com o meu grande amigo Yuri Machado. Olá meus amiguinhos, como é que vocês estão? Então mais uma vez, estamos aqui para proporcionar uma diversão a vocês via áudio, olha só que bacana. E nosso veterano de Blastcast está aí novamente, Roberto Rezende. E aí senhoras, tudo bom? E hoje nós vamos falar daqueles jogos que a gente começou a jogar e daí por algum motivo a gente não chegou nos créditos nos finais, ou o jogo ficou chato, ou chegou uma parte muito difícil que não deu para passar, ou simplesmente a gente esqueceu do jogo e ficou para trás, e agora a gente está lembrando deles aqui. Mas antes disso a gente vai lá para a vinheta, mas como o Felipe gosta de reclamar, eu vou falar aquelas coisinhas que eu deveria falar, que eu sempre esqueço. Isso aí, isso aí. Agora, me conta uma coisa antes, como é que foi de férias? A gente tem que saber aqui, a gente tem que ter esse momento assim. Então, eu fui para o Chile, lá na região do Santiago, conheci muitas coisas lá, conheci um pedacinho do Cordilheira dos Andes, voei por cima, deu para ver lá de cima do avião, foi legal. Conheci lá o litoral, bem interessante, o clima me lembra muito do clima da Califórnia, que é aquele seco, aqueles leves arbustos na paisagem, só que lá é um pouquinho menos quente que a Califórnia, mas deu uma certa nostalgia daquele meu tempo de ciências fronteiras. E eu fiz, eu como normalmente faço, escolho só um videogame portátil, além dos infinitos outros gadgets para a viagem. Dessa vez eu levei o Vita e eu fechei quatro jogos de Vita durante a viagem, incluindo no voo, no hotel e tudo mais. E, incrivelmente, em janeiro eu fechei nove jogos, então a promessa de cortar o backlog está dando certo. Olha aí, ó. Quero saber se tu comprou algum jogo. Eu comprei o Metroid Zero Mission porque não tem jeito, né? Quando a Nintendo lança o jogo favorito de todos os tempos no Virtual Console, não dá pra negar, né? Não dá pra dizer, não. Mas teve lá o... Tem ainda quatro jogos, é isso? Conferindo? Isso, tem quatro jogos sobrando. E acho que se você for lá no twitch.tv barra GameBlastTV, você consegue assistir o gameplay completo que eu fiz do Zero Mission, que eu fiz em um pouco menos de duas horas. Foi bacana até. Apesar de que quase ninguém assistiu na hora. Fazer o quê? Acontece, acontece. Mas o importante é que tu fez, né? O importante é que tu teve saco de terminar lá o jogo, né? Também, né? Isso é muito importante também, né? Tu ficar ali passando pra galera. É legal, é legal. E, Roberto, como tá aí a testemunha? Cara, tá um troço fenomenal, assim. Não, eu não sei nem o que dizer, assim. Mentira, na verdade eu tenho muita coisa pra dizer do jogo. Tipo, começar num breve resumo, ele é o primeiro jogo que eu considero perfeito desde Portal, assim. Olha só, sério, nesse nível, assim, cara? Sério, nesse nível. Pô, cara. Sendo que, assim, Portal era até hoje o único jogo que eu considero perfeito, né? Então, pô, vamos... Vou esperar pra zerar, pra oficializar sua opinião, mas assim, tá um troço surpreendente. Tipo, tá muito naquele efeito de comunidade, de um trocando ideia com o outro. Eu tô cheio de anotação em caderno aqui, pra resolver os puzzles. A forma que ele trata a narrativa do jogo, o design do jogo, é tudo muito sensacional, assim. É difícil escrever em poucas palavras, mas assim, o John Tablo tá de parabéns, cara. É, ele é um cara muito genial. É, melhor parar de falar desse jogo agora, porque senão meus 4 já viram 3, e daí a gente já tem que marcar o Blastcast sobre o jogo. Mas, olha, parece ser uma ideia interessante, parece que é um jogo, tipo, um jogo que dá papo, né, pra conversar. Sim, sim. Cara, é... Você tá jogando pra... E ele te dá uma vez que eu vou nós. Eu tô jogando no PC. No PC mesmo, tá, beleza. Só pra eu saber. Ele também tá pro PS4 aí, mas... É, tá. Eu acho que ele vai ter uma versão mobile, não vai ter. Eu tinha lido uma vez que ele vai ter. Ou tô... Ou não. Ele já foi classificado pra Xbox One. É, na... Provavelmente... É que quase, com certeza, foi um daqueles jogos com contrato de exclusividade com a Sony, né? Exclusividade temporária, né? Sim. Então, daqui uns meses, deve sair pro Xbox também. Sim. Eu acho bem provável que, pelo escopo dele, ele saia pra um jogo... Pra uma plataforma móvel, né? Nem mesmo pro Vita, por exemplo, eu acho que deva acontecer. Mas... Assim... Ele tá 40 dólares na PSN, né? Então, pô, dá pra você ver que ele não é uma coisa pequena. Eu tô com... Pois é, eu acho... Como era o jogo do mesmo criador do Braid, eu tava achando que ia ser um jogo de 10, 15 dólares. Pois é. Aí, depois eu fui pesquisando um pouco, né? Sobre o jogo, e... Ele tá fazendo... Ele já tava há muito tempo montando esse jogo, ele tá... Desde que ele terminou o Braid, e parece pouco tempo, mas o Braid é de 2009. Isso faz em 7 anos. E... Então, ele tá há 7 anos trabalhando nesse projeto, e ele fez uma coisa muito grande. Eu também esperava um jogo menor, mas aí quando saiu o preço de 40 dólares, aí eu já fiquei... Pô, não. Deve ser uma parada um pouco mais ambiciosa, e, pô, realmente... Assim, dava pra ele passar por um AAA tranquilamente. Eu tô com 9 horas de jogo, e acho que tô bem longe de terminar. Caramba. É impressionante mesmo. Sim. E tamo aí já uma pauta pra um Blastcast futuro. Vamos ver a promessa pra 2016 aí, jogar The Witness, e chamar o Roberto aí pra mais um podcast sobre. Pô, vai ser um prazer ficar falando por esse jogo por um bom tempo, cara. Ok. É, vamos pra vinheta, daqui a pouco a gente já fala mais aí do nosso assunto do dia. Muito bem, pessoal. Todos prontos? Here I come! Ah! Let's go! Pica! Come on, step it up! Hi! This is Snake. I'm done here. É hora de começar mais um Blastcast. 5, 4, 3, 2, 1... Go! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tô ligado, é verdade, é verdade mesmo. Aquele do Game Boy Color ou Game Boy? Do Game Boy clássico, ele era tipo, era do Jumpman mesmo, só que ele era uma, tipo, um aprimoramento em cima daquele Donkey Kong Arcade e ele era bem legalzinho, daquele eu fechei. Ele era bem legal mesmo, me lembro dele. Então assim, eu joguei o Donkey Kong Country e ele era muito legal, aquela coisa, gráficos 3D, né, ele tinha aquele chip tal que fazia tal coisa, né, aquela coisa do NES que ele usava o chip, tu podia usar o chip da fita e tal. Ah, cara, eu sempre, tanto assim que eu não consegui terminar que eu tive um problema, porque esse jogo não salvava, né, naquela época, às vezes não salvava, e era um jogo muito grande pra não, né, pra tu terminar num dia só. E quando tu é pequeno, tu não pode chegar, não, eu não vou comer, você tem que ir comer, você tem que tomar banho, porque você é criança, você tem que obedecer os seus pais, né, ou você pode... Você é um súdito do lar. Exatamente, né, depois que, foda-se, você pode comprar 30 jogos no mês porque é teu dinheiro, né, é aquela coisa assim, não, naquela época era mais complicado, os jovens sabem como é que é, né. Na verdade, existe um limbo entre essa data, né, a data que você não pode, você não pode não fazer o que você quer por causa dos seus pais, até a data que você não pode por causa dos teus filhos e dos teus filhos. Ah, aí é outra coisa, né, cara, aí isso é uma responsabilidade. É o segundo aliviar. É, mas na casa dos pais é diferente, porque se você dizer não, ele vai dizer assim, ah, tá bom, então vou guardar esse Super Nintendo aqui e você não joga mais. Exato, e dane-se, então... Faz pior quebrar o Super Nintendo, assim. É, né, caraca, né. É, não vai almoçar não, vamos ver. Só fica com um barcelinho, assim, né, cara. Pois é, e tem gente que faz isso de verdade, né, velho, né, com jovens, a gente vê vídeos na internet, é horrível, cara, é assustador aquilo. É, não tão, não tão... É, relativamente recentemente eu vi um vídeo do vô, do carinha, pegando o PS4 do cara e fazendo atravessar a mesa de centro. Assim, provavelmente o avô devia ter um bom motivo pra fazer isso, mas mesmo que seja um bom motivo, cara, não vale a pena, cara. Não vale. Não vale a pena. Então vende, acha uma pessoa e vende escondido, vale mais a pena, tá ligado? Tu vai lucrar alguma coisa, velho, não bate e destrói aquela parada ali, sabe? Dá uma coisa assim, ah, é que nem quando o cara pega, sei lá, alguma coisa, uma raridade assim, sabe? E, sei lá, e aí tem a caixinha tudo e a pessoa, ah, vou jogar fora essa caixa pra ficar com o cartucho. Não, cara, fica com a caixinha ali bonitinha, sabe? Tipo de um Zelda ou um Mario ou um Metroid, sabe? É, eu tenho esse arrependimento com os meus jogos de Game Boy Advance, que só tem as fitinhas. Olha aí, ó, é foda, cara. Mas continue aí a sua história com o Donkey Kong. Donkey Kong, vamos voltar. Donkey Kong, então, ele é um jogo muito difícil, assim, não muito difícil, mas ele é um jogo que você tem bastante dificuldade. E aí eu não conseguia terminar. Aí um dia eu me lembro que eu fui, cara, eu cheguei muito longe nele, cara. Eu cheguei quase ao jacaré lá, que eu não me esqueci o nome. King K. Rool? Esse aí mesmo, esse carinha. Esse jacaré é filha da puta, velho. Esse jacaré, velho, é foda matar ele, cara. Inimigo da infância do Yuri, o jacaré. É, cara, era foda, cara. E aí eu sei que no final a gente tava lá e tava, era um dia quente e a fita travou, tá ligado? Aí quando trava, ah, que merda, não sei o que, aí tu se indigno. E depois nunca mais tentei também, sempre jogava de novo, mas sempre ia até uma parte, e aí, como não dava pra salvar, deixava por isso mesmo e tal. Depois, né, eu comprei ainda Donkey Kong 64. E esse aí foi o pior, cara, porque eu não consegui matar o jacaré de novo, cara. Eu cheguei até o final e eu não matei o jacaré, porque eu tenho que jogar com cada um dos Kongs, aí tem uma hora que tu tem que entrar no pé dele com a macaquinha aquela, e é muito chato, cara, sabe? Porque os pés ficam te arrebentando, assim, é legal o jogo, assim, nenhum jogo não é ruim, sabe? Mas, ah, e tinha aqueles problemas de plataforma 3D da época, tá ligado? Que, como é que era, digamos, ele não tinha um gameplay muito limpo, sabe? Que nem tem hoje, sabe? Era aquela coisa que ainda travava. Não era todo jogo que era um Mario 64, né? Exatamente, sabe? Então, no 1964... Eu ia falar a mesma coisa. Exato, eu não queria dizer isso, né? Porque é da mesma empresa, mas, ah, sabe? Então, o que aconteceu de Batman? Não, não, Donkey Kong era da Rare. É, era da Rare. Mas, assim, a gente sabe que a Nintendo tava ali, né? Sim, sim, sim. Era tudo no fechamento lá, né? É, então, assim... Panelinha. E era bizarro porque, digamos, os Banjo de Kazooie eram... Eu gostava, pelo menos, tá ligado? Ou era o Roberto que não gostava de Banjo de Kazooie? Ou não? É, eu tenho meus problemas com Banjo de Kazooie, assim. É, Roberto, então. Eu gostava. Eu reconheço o valor, mas, ah, não. Já que é o momento de falar mal dos jogos da Rare, é... Já teve esse podcast. Mas, como eu participei, tá aqui o meu momento pra... Recapitular. É, eu... Depois que eu fechei o Donkey Kong Country Returns, da minha amada Retro Studios, eu até tentei jogar algumas vezes os Donkey Kongs do Super Nintendo, mas é uma coisa que também não me vai muito... É, não são jogos da minha época, né? Eles são jogos antes da minha época, de certa forma. Eles estavam saindo quando eu tava nascendo. É, e... Apesar que você deve ter achado o maior maneiro aqueles visuais na época, eu acho que é uma coisa que datou pior do que os jogos com visuais mais simples daquela mesma época, sabe? Tu achava aquela folha, meu, parece real. Não, não, tô de sacanagem. Não, não, o Donkey Kong do Super Nintendo, os três, eu acho que estão muito bem até hoje. É, isso eu também acho. Pois é, não me vai muito bem. Eu acho eles bonitos até hoje, assim. Tipo, respeitando a direção de arte do jogo, eles são jogos bonitos. Não, e... Tipo, não é que nem o Super Smash Bros. do 64, que você pausa e tem aquela Pokébola que é realmente um papelão. Sim, sim. É, tipo o papel com uma textura, né? Eu tô ligado, isso aí. Aliás, como jogos 3D tem isso, né? Papel, parece que é um papel e uma textura em cima de alguma coisa, né? É bizarro isso. É, na época do 64 tinha muito disso, que é... Limites de memória absurdos. É... Também era um limiar ainda no 3D, né, cara? Assim, de jogo. A galera ainda tava aprendendo. Exatamente, a gente só não sabia muito. Não, no Mario Kart os personagens eram papelão? Sim. É, tinha uns modelos que eram... Eu não sei como é que é a arquitetura do 64 com detalhe, mas... Eu não sei se ela era exatamente polígono. Tinha uma parada meio bizarra. É, eles misturavam bastante polígono e sprites lá pra caber na fita. Mas então, gente... Mas enfim, volta aqui. Acabou com o detalhe que... Mesmo comparando com jogos da mesma época, que nem o Yoshi's Island, Super Metroid, que saíram mais ou menos ali na mesma época do Donkey Kong, eu acho o Donkey Kong um pouco mais difícil, assim, de entrar. Daí eu acabei não indo muito pra frente, não. Agora eu tô afim de fechar o Tropical Freeze, que também tá aí faz tempo, já que esse ano é o ano do Backlog, tá na hora de voltar pra ele. Aí, isso aí. É um ótimo jogo, eu já peguei, já. É muito bom. Mas então... Então, eu acabei lembrando, assim, de uma história dessas, de trauma de infância, né, que foi o do Alex Kidd do Master System, né, o que era conhecido como Alex Kidd na memória, que foi o seguinte, ele era um jogo que ele vinha no videogame direto, né, não tinha nem a fitinha, e o Master System era o único videogame que eu tinha na época e a gente foi, tinha o hábito, a minha família de janeiro pra Cabo Frio, que é aqui no litoral do Rio de Janeiro, né? Ah, sim, Cabo Frio. Aí, beleza, vamos pra lá, só que Cabo Frio é... ainda não era grande, assim, porque existe Cabo Frio antes do Cabo Fulia e depois do Cabo Fulia, então antes do Cabo Fulia, que é o carnaval que tem lá, era tudo terra lá, tipo, era bem... bem... pouco urbanizado, né? E aí, então, tipo, tinham vários problemas com luz e tal, eu levei meu Master System pra jogar com meu primo, o Alex Kidd não é um jogo fácil, é um jogo bem complicadinho de jogar, tipo, ele é muito inteligente, mas ele tem vários problemas de controle nele, estão bem datados já os controles dele, e aí a gente... naquele dia, pela primeira vez, a gente chegou no último castelo, aí faltou luz, queimou meu videogame. Tipo, queimou, destruiu, e eu nunca mais tinha jogado até ano passado, assim. Sabe, hoje mesmo eu tive uma história parecida com essa, eu tava jogando New Super Luigi de Rio, aí eu cheguei lá no Bowser, afinal, aquele Bowser gigantão lá, deu tudo valente, chapéu verde, fui lá, pulei no Bowser Jr., peguei, derrotei ele, bem na hora que ele virou pra trás e foi cair, eu fui resgatar a Peach, pá, caí a luz. Ah, que aconteceu! E aí, fiquei alguns minutos aí sem luz, daí depois fui lá e tive que fazer tudo de novo. Pô, cara, é isso. É muito triste quando isso acontece. É a pior sensação do mundo, quando você tá envolvido num jogo, e daí você tem que abrir, você é tipo, chutado pra fora daquilo. Agora imagina quando não tem save, cara. Nossa. É isso que eu fiquei, é... É, e o Alex Kidd, o Alex Kidd era isso, né, mesmo que eu tivesse o meu videogame ainda inteiro, tipo, além da falta de paciência pelo trabalho que era zerar o jogo, ainda tinha esse problema de você não salvar o jogo. Pois é. E o New Super League U, ele tem aquela parada de salvar só em, tipo, no começo do mundo, coisa assim, né. É sorte que logo antes da última fase ele pede pra salvar, então, é só tive que fazer uma coisa. Eu queria só perguntar uma coisa pra vocês, eu nunca entendi muito bem o Alex Kidd, assim, não que o Mario seja muito, pra tu entender, mas o Alex Kidd no caso era uma criança mesmo, ou ele é um macaco, assim? Ou ele é um elfo, ou algo do gênero, assim? Cara, ele é um... ele é uma... ele é uma pessoa mesmo, só que ele é uma pessoa, sei lá, de outro lugar lá. Ah, tá. Então ele é um ET, né? Ele tem um formato meio louco. Ele é um ET, então, por exemplo, é isso. Ou ele vem da Terra. É, eu nunca joguei... Assim, o único Alex Kidd que eu joguei e gostei foi esse e, sei lá, eu não ligava muito pra história dele, então eu não sei nem te responder isso. Eu fiquei com dúvida do que que era o Alex Kidd, assim. Eu tava lá, só pela minha plataforminha. Ah. É, tá, isso aí. Enfim, já que a gente tá falando de história de infâncias, deixa eu contar uma minha aqui que tem até a ver com o texto que o nosso amigo Lucas Pinheiro Silva publicou hoje mesmo no Game Blast, que é o primeiro texto da série de 20 deles sobre lições de game design do Pokémon, que era sobre acessibilidade e ele falando como... Só uma coisa, antes de tu começar, lembrando que a infância do Renan, isso deve ter sido o que há uns 15 anos atrás, né? Então, 2000. Tô sacanático de já continuar. Ué, mas é verdade. 2006 anos de análise, poxa. É, vou lá, Renan, vou lá. É, na verdade, é um pouquinho depois disso, 2001. 2001. Ok. É, acho que 2000. Que eu tava com o meu recém... Recém ganhado de Natal o Game Boy Advance, com minha cópia do Pokémon Yellow. Ah, muito bom. O texto do Lucas Pinheiro fala sobre como muitas pessoas reclamam que Pokémon foi ficando mais fácil que um tempo. Ele fala que, na verdade, não. Mesmo os primeiros jogos da série tinham muitas coisas que facilitavam que até uma criança eles conseguissem fechar ele, mesmo que algumas coisas fossem não difíceis, mas extremamente chatas e repetitivas. E essa era a minha experiência com o Pokémon Yellow. Eu tinha lá meu Pikachuzinho. Eu nunca gostei do Pikachu do Pokémon Yellow. Sempre, primeira oportunidade que tinha, jogava ele na caixa e usava outro bicho. Mas ele fica triste, cara. Ele fica triste. Problema dele. Problema dele. Tá bom, então. Se dane. Eu lembro que até meu time talvez não fosse tão diferente do Twitch Plays Pokémon, porque eu lembro muito claramente de ter um Pidgeot que detonava tudo e também uns Aptos. E era basicamente, sabe, jeito criança de jogar, né? Pra que fazer um time equilibrado se eu posso ter um Pokémon que derrota tudo com uma azada, né? Era basicamente essa a minha estratégia. E eu cheguei na Elite 4. E na Elite 4, primeiro, a carinha lá era uma carinha de gelo. Daí eu sempre, meus dois pássaros tomavam na cara com aquele carinha de gelo. Então eu lembro de ter chegado até contra o caninha do dragão e daí o rival no final, mas eu, pelo que eu me lembro, nunca cheguei a derrotar o rival no Pokémon Yellow. E eu lembro de ter várias vezes chegado lá, ficado de saco cheio e recomeçado o jogo inteiro, jogado tudo de novo e chegado lá de novo. Tinha um nível de dificuldade, né, no Pokémon Yellow, que você podia escolher a evolução do Eevee, do seu rival, assim. Então se você perdesse uma determinada luta lá, ele evoluía pra Vaporeon. Aí no final era molinho ganhar dele com o Pikachu. Sim, tinha uma parada dessa, né? Mas aí como eu não usava o Pikachu mesmo, dane-se. É, isso não ia fazer diferença. Mas aí no final acabou ficando que eu não tinha paciência pra fazer grind suficiente pra os meus bichos serem apelões pra derrotar tudo, tudo. Cara, eu vou te falar o seguinte... Eu reiniciei muito o Pokémon até zerar pela primeira vez. Assim, eu fui... Eu acho que eu reiniciei pelo menos umas 5 vezes. Porque tinha aquele esquema, como não tinha Bridge no primeiro Pokémon, a gente ia trocando e eu sempre era o bom samaritano que reiniciava o meu jogo. Aí... Já nisso. Aí, é. Pra ter um malandro tem que ter um otário. Aí... Ter... Aí eu reiniciei muito, né? Mas a primeira vez que eu reiniciei foi porque eu não sabia fazer o Switch pra poder trocar o Pokémon pra começar. Aí eu tava, assim, Vermilion, tava com o Venossauro, level 40. E o meu segundo Pokémon mais forte era o PJ, level 10. Eu acho que eu não sabia trocar pra treinar. Game design, por favor, em Pokémon. Eu tô de risco. Não, Pokémon tinha game design. Tem game design. Era fácil de você saber. Se você soubesse inglês. Eu não sabia. É, uma desmissão que eu tive jogando Yellow é que eu... Cara, aí um dia... Um dia eu fui... Tipo, era febre o Pokémon, né? Tipo, eu tava na quinta série quando tava todo mundo jogando. Se eu tenho... Tipo, inclusive, foi o ano que eu entrei na escola. Que todo mundo entrou na mesma escola. E assim, a rodinha do Pokémon se formou nisso. Como assim? Todo mundo que tu conhecia entrou na mesma escola? É, você que nem eu que... Tipo... Olha só. É, 10 anos depois, a rodinha do Pokémon já se dispersa menos você. Pô, cara. Tem amigo meu até hoje. A gente joga Pokémon até hoje. Não, mas esse negócio de Pokémon é engraçado, né? Porque assim, eu tinha, o quê? 11 anos. Acho que o Roberto devia ter ido por aí quando veio o Pokémon e aquela coisa do... Realmente do anime. E cara, eu me lembro que eu era o mais viciado da turma. Eu sabia todos os 150 Pokémons. E todo mundo me chamava de criança por isso. Aí até, sabe? E tu vai crescendo. Ah, é. Eu acho que eu era meio criança. Hoje eu penso. Eu tinha 11 anos, cara. Cara, eu vejo criança de 11 anos com coisa pior de jogo, sabe? Com as coisas mais retardadas ainda. Cara, eu era muito normal, velho. Esses meus colegas eram, assim, me sacanearam, velho. Era foda. Eu nunca vou esquecer, quando eu tava morando lá nos Estados Unidos, mas recentemente, 2013, 2014, por algum motivo eu encontrei dois P.A.s, assim, uns 8 anos, brincando de batalha de Pokémon. Tipo, ah, escolha esse Pokémon, ele usa esse ataque. Daí eu vi eles, eu entrei na brincadeira, né? Daí eles me olharam, tipo, como que você sabe essas coisas de Pokémon? Deu, ué, eu jogo isso desde que eu tinha outra idade. Pô, eu sou o mestre, cara. Você tinha que chegar botando banca, né? Sim, sim. Vocês são apenas iniciantes. Vocês lucaram isso na época que Charizard e Fire Blast resolviam todos os problemas. Earthquake, né, cara? Teve um amigo meu que botou Earthquake num agron, não, surf num agron. Assim, que não tem nada a ver, tipo, o agron ataca físico. Aí o fã te chegou e perguntou, cara, por que que tu fez isso? Eu falei, ah, porque pode, ué. Cara, G1 era assim, cara. E esse era o espírito do passado. Né? Mas eu sei. Mas enfim, aí um dia desses, tava alguém jogando Game Boy lá na hora do recreio, eu olhei assim, eu tô vendo que os Pokémon dele tão todos equilibradinhos. Pô, como é que tu fez isso? Eu falei, ah, pô, é só trocar. Aí foi, tipo, mais de blow, assim. Foi? Minha vida mudou depois disso, aí foi quando eu zerei Pokémon de verdade. Ah, que massa. Yuri. E eu? Mais um jogo aí que ficou no teu backlog da eternidade. Cara, eu vou contar uma coisa, assim, também. Essas coisas, assim, de flipper, né, que o Roberto falou, é muito interessante. Porque quando tu ia pra praia, aqui tem uma praia chamada Capão da Canoa. Todo mundo chama ela de Capão. A pergunta, pra quem não conhece o litoral gaúcho, ele é uma merda. É, não, mas é verdade, cara. Eu tenho que se dizer, é uma merda o nosso litoral, gente. É uma linha reta até todos, que aí começa a melhorar. A Santa Catarina é um pouco melhor, né. Não, tem muita festa, tem, né, isso é legal, mas assim, não tem nada, assim, de demais. É uma linha reta de uma área que chocolatão ali, a gente já tá acostumado com isso, sabe. Desculpa se você do Sul está ouvindo isso, mas é verdade, a gente tem que aceitar, gente. A gente tem que aceitar. E teve uma vez que eu fui, eu devia ter uns oito anos, não, oito não, eu devia ter uns... É, não, acho que isso aí, uns oito, nove anos. E aí a gente foi jogar Capitão Comando, um grande jogo beaten up da Capcom. Quando a Capcom fazia jogos beaten ups fodas nessa época. E aí eu comecei a jogar com um bebezinho aquele. E aí, eu não sei como que veio mais uma pessoa, mais uma pessoa, e mais quatro pessoas que não se conheciam. A gente começou a jogar, sabe. E a gente começou a se ajudar, e começou ali, sabe, pá, vamos lá, cara. Sabe, surgiu uma pequena amizade naquilo. Só que, mais uma vez, né, tu é criança, né, cara. E quando tu é criança, tu tem algumas limitações. E aí, uma hora, eu acabei morrendo, né, rateei mesmo, morri. E eu não tinha mais dinheiro, e eu tava ali, meu pai tava ali, mas ele, ah, agora não posso, né, te dar mais nada. Ele devia querer que eu fosse embora logo, porque ele já tá de saco cheio, de ver o filho jogando, né. Então, acabou que eu não consegui terminar, e a galera ficou lá curtindo. E isso até hoje, eu queria saber o que que aconteceria se a gente tivesse virado aquele jogo, né. Claro, obviamente, eu já virei Capitão Comando várias vezes, na época do Super Nintendo, depois até. Mas eu queria muito jogar naquele flipper ali e virar, sabe, com aquela galera. Isso é muito legal, cara, sabe. E é uma coisa que eu não tive, isso lembra muito essa história também que o Roberto falou, assim, né. A gente também ter uma praia de não conseguir, assim, né. Da praia também, meio que aquela coisa, a praia é onde o cara vai, assim, e tu vai no flipper. Eu não ia no flipper aqui em Porto Alegre, mas quando tu tá na praia, ah, não tem muito o que fazer, então vamos fazer tal coisa, sabe. É legal. Ah, você vê que a minha geração é diferente, quando eu ia pra praia, eu levava meu Wii, daí ficava eu e meu primo jogando Super Smash Bros. até morrer. Eu fazia isso com 64, cara. E a gente jogava o Smash Bros. também. É. Smash Bros. é eterno, cara. Todas as gerações. Claro, Smash Bros. é muito bom. Eu mesmo em Cabo Frio, eu ia muito pra flipperama, depois eu fui pra Lan House, assim, né. Porque a primeira vez que eu fui pra Lan House foi em Cabo Frio, assim. Ah, Lan House é foda. Jogar sets. Ah, puta que pariu foda pra caralho. Agora também tive um momentinho de déjà vu de Lan House. E você, Roberto? Tá. Continuar. Essa história de quatro pessoas aí acabou me lembrando GoldenEye, né, cara? Boa! Nunca zinei GoldenEye. Ó, Rare aí de novo. 64. Não, mas GoldenEye é um jogo sensacional. É, maravilhoso. Só que era aquela história, né, tu tava lá, tu tava lá jogando e tal, aí do nada aparecia uma gente, ó, vamos jogar multiplayer. A gente jogava, assim, pô. Multiplayer que era a parada do jogo. E... Queria multiplayer quatro pessoas a cinco frames por segundo? Foi? Queria multiplayer de quatro... Ah, não. Dá pra jogar. Na época, na época, dá pra jogar. É que um tempo atrás eu vi o pessoal jogando o Perfect Dark no 64, aquele slideshow, né? Eu vou ser bem sincero contigo, eu não tenho memória de ser tão ruim, assim, em queda de frente. Pois é, mas a gente não lembra mesmo. Acho que se você for tentar jogar hoje, você vai dizer, nossa... Mas, não sei, talvez o GoldenEye fez diferente, mas pelo menos o Perfect Dark... Eu joguei até recentemente, assim. Eu joguei até recentemente e foi no 64 mesmo, não foi emulação. Então talvez seja do Perfect Dark que era mais pesado, não sei. Talvez o Perfect Dark que era mais pesado. É, o Perfect Dark talvez. Não sei. Mas enfim, continue. Na época o pessoal fazia várias concessões também, é só você ver o... O Mario Kart 64, por exemplo, ele cortava, ele ripava um monte de coisa pra poder... Tipo, caberem quatro pessoas jogando. É, mesmo o Smash dava umas caídas de frame nervosa, né, em quatro pessoas. Ah, eu também não sentia muito, assim. Tipo, nada além do normal. Porque o Smash era difícil você não jogar com quatro personagens, sabe o que? Aí, tipo, independente de serem humanos ou não, isso não fazia muita diferença. Até porque era uma tela só. Mas, assim, e era muito divertido jogar, né? Só que é aquilo, sempre ficava nesse esquema do GoldenEye e aí, pô... Ah não, agora eu vou jogar sério. Era só aparecer outra pessoa que já valia a pena jogar multiplayer. Multiplayer era muito melhor. Bem, uma... Uma vergonha, entre aspas, desse tipo que eu tenho com a minha série favorita, com o Metroid, é com os dois jogos do DS, Metroid Prime Hunters e Metroid Prime Pinball. Pinball não nem precisa falar muito, né? Que é, obviamente, um jogo totalmente diferente de todos os outros Metroids. E eu não sou nenhum as nessa parada de pinball. Até eu acho um jogo divertido. De vez em quando eu espeto ele no meu 3DS e jogo um pouquinho. Mas ele também é um jogo bem difícil. Talvez se você for um especialista em pinball, você ache ele fácil. Mas eu, pelo menos, acho ele bem difícil. Daí eu passo uma outra fase e daí já não consigo mais fazer nada. E o Hunters... Jogos de pinball temáticos, assim, historicamente são bem difíceis. O Sonic Spinball, por exemplo, é difícil pra caramba de jogar. Daí o Hunters é diferente. Ele é um jogo um pouco mais tradicional. Ele segue a linha dos Metroid Primes. Infelizmente, a cópia que eu tenho tem problema no multiplayer. Daí eu não consigo jogar download play com os amiguinhos. Que é uma coisa que eu queria muito fazer. Mas nunca tive essa oportunidade. E o modo campanha eu acho estupidamente chato. Tem gente que diz que o Other M é o pior Metroid. Mas, sinceramente, eu acho o Hunters muito, muito pior. Porque ele é simplesmente boring, sabe? O visual é sem graça. O gameplay é sem graça. Tem um outro inimigo lá que é interessante. Mas eu acabo jogando um pouco e largando. Sem contar que o gameplay mesmo é meio... Não era ótimo por causa do esquema de mirar na tela de toque, né? Apesar que hoje em dia com 3DS XL facilita um pouco. Porque você tem bem mais espaço pra fazer as coisas. Não, mas me diz uma coisa assim. Esse daí... Mas qual que era o pinball que tu falou? Falei que agora eu me perdi. Eu perdi, me perdi. O Metroid Prime Pinball. Ah, isso aí. O pinball mesmo, isso aí. Sim. Eu nunca gostei muito de pinball. Não sei porquê, assim, sabe? Eu não achava muito legal, né? Aquela bola, pá, pá, pá. Tudo que é lá, assim. Não sei, mas é bem opinião minha, assim. Tá? Mas... O outro jogo? É isso? O outro jogo? Tá, vamos lá, então. Tem um, cara, que eu vou contar também. A gente tá falando aqui dos problemas que a gente teve, né? Podia ter também problemas para terminar os jogos, né? Mas... Eu sempre gostei muito de Max Payne. Eu sempre achei legal, assim. Porque teve uma época no meu colégio que todo mundo falava de Max Payne. Ainda mais que o Max Payne, né? O primeiro, ele era dublado, cara. E era muito engraçado a dublagem naquela época. Porque parecia aqueles filmes que eram mal dublados. Então, é, olha só, é o Max. Sabe? Uma coisa assim. Tipo, tu tá vendo que o cara tá forçando a voz, sabe? Oh, não, é o Max. Mas que droga. Ah, peguem eles, sabe? Bom, ou então, raios, né? Quem fala assim hoje em dia, né? Tu via que era uma dublagem isso. E... Pra tu ver, né? Como os jogos, eles evoluíram nesse tempo, assim. E a gente tem que agradecer muito a Steam por isso, cara. Antigamente, não é que nem hoje no Steam, que, digamos, tu baixa o jogo e ele já instala pra ti, né? Naquela época, tu tinha que pegar o CD, instalar. Tinha CD 1, 2, 3, 4, 5. E aí tu vai, né? Quando não era disquete, né, cara? Que aí era foda. E quando dava também no disquete, tinha que começar tudo de novo. Que merda, né, cara? Acho que jogo em disquete eu acho que eu nunca peguei, acho que... Eu peguei uma vez só, cara. Não, é. E aí... Eu não peguei porque não era da minha época, acho que assim. Eu só fui ter computador com o Windows XP, assim, primeira vez. Ah, entendi, entendi. Bom, aí... Fugiu um pouco. Moral da história, assim, né? Aí um amigo me emprestou o Max Payne, né? E eu, uau, agora eu vou jogar, né? Aquela coisa tu achava demais, né? Porque quando ele atirava, tu podia fazer o slow motion lá e atirar nos caras. Que é até hoje o que move a franquia, digamos assim. Cara, e aí eu tô lá, instalou o jogo, tranquilo. É, rodeia a tela inicial lá e tudo mais. Quando eu vou jogar, pá, o jogo fecha. De novo, de novo. E assim, naquela época, eu não tinha internet que nem assim. É só clicar no navegador e abre, sabe? Ou nem isso daqui a pouco. Era aquela vez, era uma época da discada ainda, então fazia um barulho enorme. Hoje em dia, você aperta um botão no celular e pergunta como fazer o Max Payne parar de travar que ele te responde. Exato, exato. Cara, hoje é muito mais fácil as coisas assim. Que bom, cara. Eu fico feliz. Eu não fico triste. Ah, tem gente ressentida. Ah, minha época era mais difícil. Nossa, a época é pra uma merda isso aí, cara. Pô, a hora que era internet de escada, velho. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Ah, eu tenho saudade. Eu concordo 100% com isso, cara. É, né, cara? Eu vejo uma pessoa... Eu vejo uma coisa, eu olho, pô. Dá pra você continuar usando internet de escada. Exatamente. Os internet de escada e o KD que ainda existe. Instala um limitador de banda no 3D. Simulador de 56K. Alta vista, né, cara? Deve existir ainda o alta vista. Você instala um somzinho que faz aquele... Assim, eu realmente, eu não tenho saudade disso, cara. Eu não tenho, porque era muito ruim, cara. Hoje, ah, tu vai lá e... Tu quer qualquer informação, se tu quer qualquer coisa, tu acha muito rápido na internet. Isso é muito bom. Naquela época era muito mais difícil. Eu também não tinha o inglês que eu tenho hoje. Então, assim, foi bem complicado o moral da história. Eu não consegui jogar o jogo, cara. Então, eu me continha, digamos, indo na casa do meu amigo e jogando com ele, tá ligado? E é foda isso, sabe? Então, assim, é meio complicado mesmo, assim. E aí, eu nunca consegui terminar nem o Max Pay 1, nem o Max Pay 2. É só depois do 3, que daí, né... Eu comprei lá, joguei no Steam. Daí foi o seu momento de glória. Ah, como eu virei o Max Pay. Eu não acredito. Que aí, inclusive, é muito bom o Max Pay 3, cara. É quando ele vem no Brasil aí. Fica a dica. Vamos lá, então. Roberto, qual o seu game? Vamos lá. Eu acho que eu vou roubar um do Renan aí. Aproveitar e continuar na Rockstar, né? Isso aí. Que é o GTA, né? O GTA V é um jogo fenomenal. Vocês jogaram GTA, não sei se vocês gostam de GTA. O GTA V é genial, cara. É toda a história. É um dos jogos... Se tu pegar só a história do GTA V e tu me mostrar, eu fico vendo, cara. Porque é muito boa. É muito boa, cara. Dá um puta do seriado. Exato. Sozinho, assim, dá um puta do seriado, assim, zoado. Tem ali personagens que eu preferiria GTA o seriado do que GTA o jogo. Não, fala sério, cara. Ficar parar em GTA pra fazer as coisas, dá saudade, assim. Eu zerei o GTA V. Fiquei com saudade. Mas, então, eu não tinha zerado. O que aconteceu? Eu comprei no lançamento do Play 3 ainda, na época. Pô, aquele fenômeno, né? Foi um dia muito engraçado. Porque, assim, foi hora do almoço pra comprar o... Fora do almoço, não. Vamos na FENAC comprar o GTA. A gente trabalha... Meu escritório é perto da FENAC. Só que, assim, não fui eu. Fui eu e mais umas cinco pessoas do escritório. E eu trabalho na empresa de 11 pessoas. Isso aí, gente. Isso aí, gente. Isso aí, gente. Eu trabalho no escritório que tem umas 11 pessoas, assim. E foi, cara. E, assim, não tinha hierarquia na parada. Ia do estagiário ao sócio da empresa, tá ligado? E foi todo mundo junto, assim. Não, vamos comprar o GTA. Aí tem até um sócio que o maluco queria fingir que ele não era viciado. Que ele foi depois sozinho escondido. Mas, beleza. Então, seis dos onze comprou o jogo do lançamento. É, basicamente, uma média é essa aí. Aí foi todo mundo lá, compramos o GTA. Aí eu fiquei jogando e, pô, jogava viciadamente em GTA. Tava me amarrando no jogo. Só que aí, eu já tinha... Já tava com o plano de comprar o Play 4 um dia e anunciaram. Ah, não vai ter pro Play 4 e pro Xbox One. Aí eu, pô, beleza. Vou vender o meu pra comprar o do Play 4 e já ganho desconto aqui. Aproveitar, né? Que ainda tá em alta. Do Play 3. Aí vendi o meu do Play 3 e não comprei o do Play 4. E fiquei um tempão sem jogar, né? Aí, beleza. Foi, foi, foi jogando. Aí eu comprei meu PC agora em... Foi setembro agora? E... Foi setembro? Sei lá. É, foi por aí. Aí comprei o PC e... Apareceu aquela sale de Black Friday. Pô, é agora que eu vou comprar o GTA. Aí comprei, cara. Só que o troço é muito viciante, assim. Em uma... Uma jogada, assim. Um dia de final de semana. Eu cheguei rapidinho onde eu já tava. E passei o resto das minhas férias engolindo o jogo, assim. Fazerei... Eu só queria viver em GTA. Foi engraçado. Porque quando eu jogava GTA V, eu ainda tava namorando. E tem uma parte de GTA V que tem uma rádio. E ele começa a falar um monte de coisa machista. E falando das mulheres. E falando de drogas. Cara, assim. É um monte de porcaria que elas falam. E aí tava eu jogando, assim. Tava no meu quarto aí, minha namorada. Minha ex-namorada, no caso. Ela tava lendo. E eu tava jogando. E aí ela só falou pra mim. Yuri, tu pode jogar de fone? Ah, porque não é que... Tá muita merda que eles tão falando aí. Ah, tá bom. Aí eu botei os fones e fiquei jogando. Que ela ainda falou primeiro, assim. Não, Yuri, para com isso. Tipo, não é culpa minha. É a rádio. Mas é, a minha história com GTA... Os dois que eu joguei mais foram 4 e 5. Os dois eu peguei emprestado de amigos. O GTA IV acho que passei em um fim de semana e tal. Eu joguei ele. Fui tentando jogar e tal. O Nico, daí... Oh, cousin. Let's go play bowling. Ah, que o GTA IV tem muitos problemas, cara. Isso aí... O GTA IV, ele é objetivamente ruim, assim. Cara... Não é difícil você flopar ele. Se algum dia alguém... Dizer... Olha a nota desse jogo no Metal Critic. Como argumento para alguma coisa, você coloca assim. Mas o Metacritic, o GTA IV está com 98. E você sabe que não é. E o GTA V também não foi tão diferente, assim. Que eu peguei lá. Eu provavelmente teria jogado ele bem na hora que lançou. Bem no áudio do hype. Só que como eu estava nos Estados Unidos e eu levei meu Wii U e não meu PS3. Eu estava sem plataforma onde jogar. Então, deixei para lá. Daí, quando eu voltei, eu peguei emprestado do meu primo. Joguei um tanto lá. E, enfim, aqui pega a mesma coisa. Daí, você tem que ir lá, guinchar o carro, outra... Eu imagino que mais para frente o jogo fica bom, mas... Tipo, eu não consigo passar dessa primeira parte. Onde eles só ficam mandando você fazer essas coisas idiotas. E, curiosamente, eu acho que o ritmo do GTA V, assim. A curva de interesse do GTA V é a melhor que tem, assim. Na franquia toda. Ah, sem dúvida. Porque, tipo... As 5 horas que eu joguei de 5 foi melhor do que as 15 que eu joguei do 4. Então... Aham. Algum dia eu vou jogar esse. Quando tiver o momento certo para comprar aí na Xbox, ou no PS4, ou no PC, eu cato aí. É, a minha sugestão é comprar no PC porque, assim... Eu já joguei GTA em diversas formas possíveis. Eu jogo GTA 2 e 2, né? E o GTA V, ele é muito bom de você jogar com teclado e mouse. É incomparável a qualidade de você jogar com teclado e mouse do que jogar com controle. Sério isso, cara? Eu sinto a diferença grande, assim. Porra só. Não, o que eu normalmente digo é que se eu quero jogar o jogo em mais do que duas ou três sentadas, eu evito comprar no PC porque no PC eu esqueço do jogo e fica lá pra frente sempre. E eu... No console eu sempre sento no sofá, pego um controle, aperto o botão, daí tá o jogo na minha cara, ah, vou jogar. Sabe? No PC como dá um pouquinho mais de trabalho essa etapa inicial. E como eu sempre jogo de controle mesmo no PC, daí eu tenho que pegar um outro controle e tal. Sei lá, eu não nasci pra ser PC gamer, apesar de ter um PC gamer. Apesar de tu ter todos os jogos e... É, eu tenho tipo 500 jogos no Steam, mas... Mas... Em todos os consoles possíveis, né? É. Então... É, eu acho a experiência de console mais agradável, sabe? Sentar no sofá, TV grande, controle... Isso eu acho... É, eu te entendo. Em parte eu concordo contigo, assim. Embora eu não jogue na sala, porque tem a sala pra só ver a TV, então eu jogo no meu quarto. Mas às vezes eu sei, às vezes dá preguiça mesmo de tu ter que entrar no Steam. Às vezes é melhor, ah, vou ligar o PS4. Daí você já tava pensando, pô, o Battlefront que tá no Origin, daí eu esqueço mais ainda, porque nem no Steam tá. Pois é, o Origin ele tem esse problema sério, gente. De vez em quando eu também não lembro que eu tenho o Battlefront. Tá entendendo? E eu ligo o PC, tem o PC aí, vou jogar alguma coisa, né? Eu abro o Steam. Daí no Steam tem Battlefront? Não tem Battlefront, tem Battlefront 2. E o pior é que não é preconceito com o Origin nem nada, assim. É simplesmente esquecer, meu. É, eu acho, sei lá, eu uso o Origin há pouco tempo, né? A galera fala que antigamente era muito pior, mas... Eu não tenho problemas com o Origin, assim. Só que... Sei lá, o Steam, eu inicio o computador e o Steam tá iniciado, entendeu? O Origin ele ainda demora mais e tal. Exatamente. Aí, pô, é entre comparar uma biblioteca de 5 jogos e uma biblioteca de 220, né? Exatamente. Daí eu acabo... Assim, tipo... E o Battlefront eu achei... Eu devia ter pego lá, ó, o Trial no EA Access mesmo e pronto. Ia jogar mais e ia ficar feliz. Ia gastar menos. Yuri! Continue. Mais um joguinho. Vamos ver. Então, cara, eu vou falar de um aqui que é interessante, porque é Fallout, cara. E assim, Fallout é uma franquia que todo mundo gosta muito e é um mundo aquele RPG pós-apocalíptico e tudo mais, anos não sei quantos, né? Acho que 60 ou 70, né? É como se tivesse aquela energia nuclear tivesse feito um boom e o mundo tivesse evoluído a partir daí. Eu acho toda a história de Fallout muito a fuder, assim. A questão de tu ter o Vault lá, não é? A questão de tu sair e ter o mundo aberto. Só que, particularmente, pra mim, eu não consigo terminar. Eu não sei porquê, cara. Eu saio assim no mundo e eu quero ajudar todo mundo. É, eu te ajudo. Se eu quero, eu também vou te ajudar, cara. Pô, coitado cara aqui. Mas vamos combinar que terminar é um detalhe muito pequeno em Fallout, assim. E em jogos da BT em geral. Exatamente. Eu te engano perfeitamente. Eu terminei, sabe? Porque é muita coisa pra tu fazer. Tu não tem muito foco. Porque, pelo menos, o Skyrim, eu joguei muito ele. Eu não terminei, mas eu joguei muito dele. Mas no Fallout 3, não. Eu não joguei, cara... Eu não joguei quase nada dele. Depois eu vendi. E por alguma razão, eu... Ah, não. Agora eu vou tentar comprar o Fallout 4 e jogar. E eu não tô jogando, sabe? Então, assim. Não tô dizendo que o jogo é ruim, mais uma vez. O jogo é bom, mas não serve, talvez, pra mim. Talvez eu não seja, assim, a pessoa indicada. Talvez porque eu prefiro mais a questão medieval. Pode ser. Eu teria que ver isso aí. Mas ele não é um jogo ruim, mais uma vez aqui. Ele é um jogo muito bom. Tanto o 3 como o 4, provavelmente dito. O que a gente falou aqui. E... Só que, assim. Ele te dá uma liberdade extrema. E dá aquele problema. O GTA tem um pouco esse problema também. Que ele te dá muita coisa pra tu fazer, sabe? O GTA 5, ele conseguiu conter um pouco mais. Que ele te dá uma história mais interessante, sabe? É. Então, assim. Não tem nenhuma urgência. A urgência é o que tu tá fazendo agora, sabe? O que é que você falou de... Eu acho que isso falta pra esses jogos, sabe? Eu diria mais, assim, o Fallout, ele é o tipo de jogo que se você jogar pra terminar, você aproveita ele do jeito que você não devia. Assim. Eu também tô com um problema com o Fallout 4, que eu tava muito empolgado pro Fallout 4. Porra, eu tava na conferência da Bethesda, né? Assim, eu queria muito jogar. Só que ele chegou em novembro, num ano que, porra, só tinha mundo aberto. Hum. Assim, eu não queria mais jogar mundo aberto. O Felipe tava com esse mesmo... Eu já tava saturado disso, e aí ficou, assim. Aí calhou ainda por cima de, pô... Ah, não. Agora eu me empolguei e vou começar a jogar sério. Aí foi uma época que na empresa eu tava precisando trabalhar até tarde. Pô, não deu. Aí morreu de novo e tá congelado aí também, infelizmente. Isso que o Yuri falou de ter que ajudar todo mundo é uma coisa que sempre me pega nos RPGs, porque, tipo, eu jogando Dragon Age, vem um cara falando Ah, vai lá ajudar a achar meu cavalo. Aí, ah, beleza, vou lá te ajudar a achar meu cavalo. O Dragon Age Inquisition, que eu tô jogando como meu desafio do ano de fechar um RPG, eu comecei a achar ele suportável depois que meu amigo falou Ah, não, mas ali, se você entrar no menu, na lista de quests, tem aquela lista ali que são as quests que são importantes mesmo. O resto é tudo balela. Deu. Ah, tá. Agora deu pra entender. É... É que, assim, o que eu acho dos jogos de RPG, e isso eu falo no geral, assim, principalmente, né, esses, assim, de mundo aberto, são, o seguinte, parece que eles não têm uma urgência. Digamos, ah, olha, eu tenho que salvar tal pessoa, ou tenho que ajudar tal vilarejo. Uma coisa que é muito... Só que daqui a pouco, se no meio eu encontrar um cara que ele tá com problema, não é, sei lá, que ladrões pegaram o dinheiro dele, ah, então tá, eu vou te achar, porque... Aquela cidade pode esperar 20 anos que eles vão fazer a mesma coisa, e eles vão estar na merda, e eles vão achar que eu ajudei eles pra caralho, entendeu? Sim, isso acontece muito em... Então, assim, eu acho que falta um pouco isso, e eu acho, eu sei que isso é um problema, que é a questão de a evolução tecnológica, a gente não chegou nisso ainda, seria um processamento absurdo, é, eu acredito. Então, assim, não é uma coisa tão simples, eu sei que não é algo, assim, ah, super fácil de fazer. Façam isso no próximo The Witcher. É uma coisa que eu percebi muito jogando Batman, né, tipo, ah, o cara tá tacando fogo na estação da polícia, você tem que ir lá salvar os caras, mas, ah, não, mas deixa eu parar aqui pra bater no pinguim um pouco antes de ir lá salvar os policiais, não tem problema. Tipo, não tem essa... esse sentido de você realmente tem que ir pra já. Nesse aspecto, pelo menos, voltando ao GTA V, assim, tanto o roteiro do GTA V, toda a narrativa do GTA V, quanto o esquema de recompensa e punição dele, eles criam mais esse senso de urgência, assim, pô, beleza, você tá entre uma missão e outra, só que entre essa uma missão e outra, você não pode usar o determinado personagem, entendeu? E aí, pô, você quer usar aquele personagem, mas você só vai usar quando você seguir pela história. Outra coisa são os heists, né, os assaltos, que, pô, beleza, você pode não fazer as missões pra desencadear no assalto, mas elas vão estar lá te enchendo o saco no mapa o tempo todo, entendeu? Então, ele meio que, com o design, ele conseguiu de uma forma criativa resolver esse problema. Os jogos de mundo aberto, em geral, não fazem isso. É, sobre o Fallout, eu já falei com vocês isso algumas vezes, que toda vez que eu ouço alguém falando de Fallout, eu penso, pensa, nossa, isso parece muito massa, daí, tipo, eu vejo o gameplay mesmo, o Fallout dá uma desanimada, assim, mas eu vou ainda pegar Fallout 4 pra jogar algum dia, não sei o que vai dar nisso, mas é uma coisa que eu tenho vontade de jogar, justamente como o Yuri falou que ele gosta mais do cenário medievais, eu gosto mais de cenários que não são medievais. Então, eu acho que o Fallout vai me apetecer muito mais que ser, até porque, tipo, uma coisa que me incomodava muito do Skyrim era o combate meio esdrúxulo e Fallout, eu acho que melhora bastante nisso. Então, algum dia eu vou pegar aquilo lá e jogar, e ser feliz, mas também tem aquela coisa de que é uma coisa que existe muito tempo, daí olha todos os jogos que vocês estão querendo que eu jogue aí, GTA V, The Witness, Fallout 4, tudo coisa assim, rapidinha, né? Cara, mas GTA V não é tão longo assim, e é bem proveitoso, cara, inclusive, uma coisa que é muito legal de GTA V é os planos que tu faz, cara, que acho que foi a melhor coisa que ele fez, e até o The Witcher 3 tem, pegou essa pegada aí do, no, nesse, não é DLC, nessa expansão que eles fizeram. Ah, é? Que bacana isso. Eu não joguei a expansão. Não, é verdade, a expansão tem uma parte que tu faz isso, tem que contratar as pessoas e fazer o plano, sabe? É um dos pontos, é um dos pontos expositivos mais fortes, assim. Mas, eu, inclusive, eu sinto falta de ter mais isso no GTA, no 5 mesmo. É, eu queria também. Seja com o Site Quest, eu queria que tivesse mais. Eu acho que tem o que, hein, Roberto? Acho que, sei lá, é umas 5 missão, assim, ou umas 3 que tu faz esse comando? É, umas 4, umas 3 ou 4, eu acho, não chega nem a 5. Isso, 3 ou 4. Pô, poderia ser umas 10, eu acho. Mas são todas bem memoráveis, assim. São todas bem memoráveis. Podia ser umas 10 ou até umas 8, já seria legal, assim, sabe? Eu, se tivesse umas opcionais, assim, é porque eles deixaram isso pro GTA Online, né? Mas GTA Online não me pegou, entendeu? Então, bem, é, cortando vocês aí, porque eu tô boiando no papo, é, Roberto, qual que é o seu próximo joguinho que você não conseguiu fechar? É, deixa eu ver, não sei se eu... Escolha mais um, hein, que daqui a pouco tem que falar. Eu falo do Ori and the Blind Forest, então, né, pra finalizar. Eu tinha colocado o Battletoads aqui, mas eu não quero falar de Battletoads, não. A primeira regra do Blastcast é que a gente não fala sobre Battletoads. O Ori and the Blind Forest, eu zerei o Ori and the Blind Forest, inclusive tem análise minha no GameBlast. Jogar-se. E, sim, foi meu jogo do ano, assim. Só que eu não, assim, eu não tenho o hábito de fazer 100%, assim, diferente de vocês que gostam de ficar pesquisando as coisas, eu sou bem objetivo quando eu vou jogar. E o Ori and the Blind Forest, ele tem um, tem uma característica dele, que depois que você é zero o jogo, você não pode voltar o seu save, ele fica fechado. Então eu queria fazer 100% no jogo e não consegui. Porque não dava, assim. Por mais que isso seja coerente com o jogo e tal, acabou que eu fiquei com essa travada e não voltei, assim. Talvez na versão definitiva, se eu começar a jogar de novo, vai fácil. É, na edição definitiva eles fizeram uma mudança pra poder voltar daí e pegar 100%. E você falou sobre a mania de querer pegar tudo, eu não sou assim, não. Eu normalmente fico missão principal, ignoro, faço uma ou outra sidequests pra dar uma enchida na linguiça, pego os itens que estiverem mais fáceis de pegar e tal. Mas quando é Metroidvania, daí eu tenho aquela vontade de pegar tudo. Liga a chave, né? Liga a chave do vício, né? Isso. Exatamente. É, daí eu lembro até que no Symphony of the Night, quando eu joguei, eu fiquei coletando um monte de itens que ficou sendo totalmente inútil, porque eu já tinha uns bem melhores. Daí é... Mas valia pela exploração. É, daí o Warrior foi um que eu acho que eu peguei 100% porque eu fui pegando mesmo enquanto eu tava jogando. Eu acho que eu nunca saía de uma região sem ter certeza que eu tivesse pego tudo que tinha naquela. Daí deu certo no final. E, pra finalizar, vou falar meu último jogo, que foi Far Cry 3. Inclusive eu lembrei dele porque hoje eu tava ouvindo o Blask essa semana passada, o número 63, vacilos das séries, das franquias, não sei o que, alguma coisa assim. Olson, muito bom, sem mim. O Felipe comandando, até que o Felipe conseguiu trazer um bom resultado aí. Não, não, ele conseguiu ser um bom host, cara. Ele conseguiu ser um bom host, vamos ser bem sinceros aqui. Mas vocês estavam comentando do Far Cry, acho que vocês falaram como o Far Cry 4 é meio que o mesmo jogo que o 3. E vocês estavam falando como o Vaz era um inimigo mais interessante que o outro carinha lá. Que eu não joguei Far Cry 4, então não lembro o nome. Mas o próprio Far Cry 3, eu tava achando ele um jogo muito massa. coisa do mundo aberto, esse semi-stealth, que eu acho que até o Metal Gear Solid 5 puxou muito desse tipo de gameplay, né? Que é aquele mundo aberto, stealth com os campos e tal. Mas no Far Cry era até mais orgânico, porque ainda tem essa divisão de missão tão explícita. Mas aí chega um certo ponto no jogo que você pega o avião, parece que vai estar tudo certo, daí o avião cai, você cai numa ilha, tipo, 20 metros de distância da outra ilha. E daí você, basicamente, o jogo dá uma Ubisoftada e pede pra você fazer mais um monte de coisa que você já fez de novo na ilha diferente. E daí eu pensei, ah, não, chega. É, eu entendo essa parte da ilha que tu falou, porque, assim, ela acaba sendo... Ah, nós temos que enrolar mais um pouco, né? Uhum. E isso eu acho a grande falha do Far Cry 3, do Vaz, ele não ser o grande chefão da parada, tá ligado? É. É uma grande falha, porque ele é um baita de um personagem, ele é um baita de um vilão, e aí ele simplesmente era só um cara a mais ali, um capanga a mais, literalmente, de um cara que tava comandando mesmo a parada, sabe? É. Mas isso também é um clichê de vilão, né? O Darth Vader, no final das contas, era só o peão do Imperador. É, na verdade, vai ter aquela coisa da redenção nele, né? Sim. Porque o Vaz, ele não tem redenção, ele é completamente insano mesmo. É, o Vaz era interessante por ser totalmente insano, né? Imprevisível e tal. Imagina, se ele e o Coringa se encontrassem, junto com o Deadpool, ia dar uma merda inacreditável, cara. Mas é, o Far Cry 3 é um jogo muito bacana, assim, apesar de ter aqueles gameplays clichê da Ubisoft, tipo, subir na torre pra revelar o mapa, e também ter... Não, não, mas tu sabe, né? A grande jogada da Ubisoft é qualquer jogo tem que ter torre pra abrir o mapa. Eu acho que a engine deles é condicionada a isso. Porque ainda tem estado, cara. É um jogo de carro, tem isso, né? Dizem que o último Assassin's Creed não tá em torre. Porra! Mas, polêmicos. Syndicate? Syndicate é pior que não em torre mesmo. Poxa, eu quero... É verdade. Mudaram a engine, mudaram. Peraí. Tava dando muito bug na Unity, hein? Mas é, daí justamente quando você começa a ter muito ar de Ubisoft que você começa a cansar um pouco do jogo, que é aquele mapa repleto de iconezinhos que você nem sabe direito o que que é, mas ele diz que você tem que selecionar. Minha última chance pra Ubisoft foi com The Crew agora, só que, cara, The Crew é um jogo de corrida, de mundo aberto, que te avisa se você estiver indo no caminho errado. Assim, isso pra mim acabou, assim, eu não jogo mais nada da Ubisoft depois disso, cara. Não dá, assim, isso foi... É muita coisinha de design que é acrescentada pra agradar todo mundo, e não fica um troço coiso, entendeu? Pra mim... E a mesma coisa com Far Cry, Far Cry tem esse defeito, Watch Dogs eu tentei, tem esse defeito, Assassin's Creed tem esse defeito. É complicado, né? É muito streamlined o design deles, né? Então acaba tendo os mesmos designs em todas as séries, né? Sim, sim. Daí se você não gosta de uma, é muito difícil que você vá gostar das outras. É, exatamente, né? Mas sabe uma coisa que a Ubisoft tem, que a gente tem que ir aqui falar que é muito bom, é aquela UbiArt lá, que eu tava jogando o Chef Light, eu acho que eu comentei isso, e ele é realmente muito bonito, um jogo muito bom, sabe? Acho que isso aí também é válido dizer, tá? A Ubisoft, ela dá as mancadas dela, mas ela também tem muita série boa, e ela acerta em muita coisa também. Principalmente pra essa UbiArt aí. É, eu meio que dropei o Child of Light também, por excesso de coisa, né? Mas, sei lá, nessa propostazinha de jogos cantados eu achei a Lenda do Herói tão mais legal, que se eu for jogar, eu vou jogar a Lenda do Herói, não sei se vocês jogaram a Demo. Sim, sim, eu não joguei a Demo não, cara, já saiu assim. Eu joguei a Demo, a Demo é sensacional. Mas saiu pra todo mundo ou é uma Demo... Saiu pra quem apoiou, no caso, eu sou o apoiador do jogo, então... Nossa, eu não sei... Então nós temos um apoiador do jogo. Pô, a Lenda do Herói, cara. Tô concluindo aqui. Inclusive é um puta do jogo, assim. Fiquem de olho, porque o jogo promete. Promete. Então vamos ver, vamos ver. Vamos chamar os Caspers Boys aqui. A gente vive na época que... Tipo, na época dos anos 80, 90, você tinha que caçar na revista pra descobrir que jogo que vale a pena jogar e tal. E hoje em dia você... As pessoas enfiam com ela abaixo jogos bons que você tem que jogar e você não tem tempo pra jogar. Exatamente. É. É. Isso é legal, mas também, de certa forma, é triste, porque você sabe que você nunca vai conseguir jogar tudo que tem de bom. Não. É triste, assim. Nessa meta aí eu vou... Meu 2016 vai ser bem mais enxuto. Eu tenho algumas metas pra quando eu ficar velho, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar da gente do nosso ser mais velho, porque uma hora todo mundo aqui vai envelhecer, obviamente. A gente tem que ter aquela reserva de dinheiro, né? Trabalhar bastante agora pra poder... A nossa vantagem. Tem uma vida de... É. Então, cara, eu quero fazer o seguinte. Quando eu ficar velho, eu quero virar todos os Final Fantasy, cara. Até lá, deve sair até o trinta e poucos, né? Eu vou lá desde o primeiro. E aí eu vou indo, assim. Se tiver só no trinta e poucos, você vai estar com... Apesar de que no ritmo que eles andam fazendo, né? Que eles ficaram dez anos fazendo só o treze. Não, é que vai ter lá o vinte partes... Não, vai ter o remake. O segundo remake do Final Fantasy VII, capítulo 3. Da continuação, né? Não, nem me fala isso. Depois que eu descobri que eles vão fazer isso com o Hitman, cara. Ah, que bosta, né? É, Scraenex tá aí com isso. Mas a nossa vantagem é que, pelo menos, o nosso hobby não exige condicionamento físico, né? Então, mesmo que não tiver lá de bengalinha e tal, pouco fôlego, a gente ainda vai poder conseguir continuar jogando nos Final Fantasy. Então, só tem que tomar cuidado pra não ter mal de Parkinson, né? É. Que aí é complicado. A gente vai jogar o Wii com um mal de Parkinson. Que coisa horrível. Não, mas até lá vai ter a interface cérebro, o computador. Tá bom, desculpa aí, gente, né? Até lá eu espero que tenha cura, né? Também, né? Fofo, né? Fofo. Vamos torcer por coisas boas. Pô, mas agora só falar um pouco da Ubisoft. Eu tava vendo como a Ubisoft, cara... A Ubisoft não. A Square Enix, ela tá meio, assim... Uma empresa ruinzinha, né, cara? Pá, de uns tempos pra cá eu ando vendo que ela só... Fala essa coisa de remake, e jogo assim, e ferra as franquias boas. Eu não sei, cara. Eu sou a Square Enix. Eu tô meio de mal pra eles. Ela meio que tá segurando muita coisa. É, o Life is Strange, de certa forma, foi publicado por ela, né? Sim. É. Tem coisa boa, né? Contra toda empresa tem esse lado bom. Não pode dizer também. Sinceramente, a Square Enix hoje em dia só me interessa aquela parte europeia deles, que é a Eidos. E eu diria que mesmo assim, a última coisa boa que saiu... Nos últimos tempos foi os Tomb Raiders mais recentes. Tipo, realmente. Sim. Eu tenho uma visão meio contrária, assim. Eu vejo os Tomb Raiders melhorando. Eu não joguei nenhum Hitman. Mas... Pô, jogue, jogue, cara. Esse atual, ele tá me tentando, assim. Tipo, eu vou ver qual é, assim, né? Dada a minha meta de escopo limitado de jogos esse ano, eu vejo se eu compro ou não. Mas o... Não, não, não vê o filme do Hitman, mas jogue o Hitman, cara. Cara, esse que é... O último jogo de móveis deles... Esse que eu penso é dessa... Vocês jogaram o Lara Croft Goal e o Hitman Goal? O Hitman Goal eu joguei. Muito bom. É sensacional, cara. Então tem umas coisinhas legais. E o japonês deles, que tá lançando uns Dragon Quests aí, que não tão vindo. Mas é o Final Fantasy XV, que tá pra lançar, e quem jogou a demo tá apaixonado pelo jogo. E o Kingdom Hearts 3. Então... Não liga e não liga. Eu vejo a... Eu não ligo pra nenhum dos dois. Tipo, pra quem gosta de RPG, tá muito bem, assim, a Square Enix. Ok. É que... Mas a Square Enix é daquele jogo... Tipo, o jogo pode ser bom, mas eles cagam em cima do modelo de negócio, sabe? Isso é uma coisa única dessa mídia, né? Que você não pode dizer, ah, não, esse filme tem um modelo de negócios terrível, sei lá. E no jogo isso acontece, né? Tipo, umas coisas que eles fazem explicitamente pra ganhar dinheiro em cima de uma coisa que outrora teria um valor artístico diferente. Tipo, você vê que essa coisa do Hitman é uma coisa que provavelmente... As pessoas que tão fazendo Hitman nem sabem como que o jogo vai ser lançado. É uma coisa que um diretor da Square Enix fica lá pensando e daí liga lá. Não, dessa vez a gente vai fazer uma intro pack com DLC. Daí depois ele liga, não. Não, agora vai ser totalmente episódico. E daí os caras que tão fazendo o jogo ficam tipo... O que que eles querem da gente? Não. Eu vou voltar a minha birra com a Ubisoft e, cara, a Ubisoft me irrita mais com isso. do que a Square. Eu tô jogando agora o The Crew. Tava jogando, né? Eu dropei o The Crew. Pelo saco que foi. Porque tem um momento... Tipo, eles lançaram uma DLC, o Wild Hunt. E o jogo ele fica tinchando... Sabe propaganda em pop-up que aparece na tua tela, assim? Do nada? Sim. É isso dentro do jogo, assim. É irritante. Não dá pra jogar. Eu não consegui jogar no tema do The Crew, pra ser sincero. Isso quando anunciaram o The Crew, eu achei maneiro pra caramba. Se você tirar as Ubisoftices do jogo, ele é um puta jogo de corrida, cara. O que estraga é o que bota lá mais, assim. Ele é um bom jogo, cara. É, normal. Ele é um bom jogo. É bom correr, The Crew. Quando é que tá jogando lá, tem aquele pop-up, assim, aumente seu pênis, acabou assim? Cara, foi frustrante jogar com essas propagandas. E agora a gente deu a volta completa. Assim, é bom você correr em The Crew. A primeira coisa que eu fiz no The Crew foi... Tipo, você começa em Detroit, né? E a primeira coisa que eu fiz foi... Eu vou daqui até Los Angeles só pra ver qual é desse jogo. Eu atravessei. Detroit fica lá no centrão dos Estados Unidos, mais pra cima, né? Eu fiz praticamente isso na vida real. Eu tenho o sonho de fazer isso um dia, cara. Só que não foi em Detroit que a gente começou a fazer de Chicago. Mas que babaca, né, cara? Eu tenho o sonho de fazer isso um dia. É maneiro. E aí eu fiz isso, cara. Assim, sem sacanagem. É uma hora e dez pra você chegar de Detroit até Los Angeles. Ou seja, o mapa é realmente grande, é realmente bom, mas tem muita coisa que estraga. É triste. Muito upsetista. E vem essa, assim. Acabou o momento. E é isso aí. A gente deu a volta completa, como todo podcast deve fazer. É terminar falando mal da Ubisoft. É. Lembrando que um dia, assim, um dia a gente for ganhar patrocínio da Ubisoft, vai ser foda, cara. Vai ser foda. Cara, acho que todo podcast passa por isso em algum momento. Mas então tá, né, cara? É isso aí. Retiro que diz tudo que é sobre ele. Olha, se o Kotaku pode estar com esse problema, eu posso. Pois é, né? Esse é só o meu... E esse foi os nossos jogos, que a gente não chegou no final. A gente achou que ia faltar esse assunto. No fim, deu certo. Ficou legal. Eu me diverti. Espero que você, nosso caro ouvinte, tenha se divertido também. Você pode me encontrar lá no mundo dos Twitters. Também você pode me encontrar no Steam, Xbox Live, PSN, Nintendo Network, Facebook, LinkedIn, sei lá o que mais, Renan Greco, tudo quanto é lugar. Vocês me acham. Na verdade, no Xbox e no Best Playstation são Darth Nanner. O nome... Meu pseudônimo da adolescência. Esse também encontro o Yuri no Twitter. No arroba? É, arroba Yuri... Opa, Yuri. Não é Yuri, pô. Voltando aí, né? Arroba Yuri Hylian. Você pode ir lá me adicionar, a gente conversa aí sobre outras coisas. Se você gosta de RPG, também RPG de mesa. Estamos aí. Legal. E o Roberto é mais fácil ainda, porque hoje eu fui adicionar ele na pasta do BlastCast e não precisei nem perguntar pra ele qual era o e-mail, porque eu chutei rz88.com.br e acertei. É o rezendão, nosso rezendão. É muito fácil me achar aí, rrezende88 com Z, em qualquer lugar. Todos os lugares. Eu tô escrevendo aí pro Juiz Cachorro, você encontra no Medium, né? Medium.com.br Juiz Cachorro. Hoje ele me falou, ah, me adicionou no Steam lá. E daí ele falou, é rz88. Eu falei, não precisava ter falado isso, era só dizer, me adicionou no Steam. É. Mas é bom ter um. A exceção aí, a exceção é o cara que me tirou o nome do Last.fm, eu odeio essa pessoa. Pô, procura esse cara, velho. Qual é que é, meu? É muito triste. Cara, o cara não usa, é isso que é irritante. Sabe aquelas pessoas que elas pegam o nick e elas não usam? Isso aconteceu comigo, eu tô muito puto com isso. É, acontece. Eu sou muito puto com isso desde que eu uso o Last.fm, em 2011, assim. Que nem o Felipe, que sempre reclama que ele não pode ter o Kyo, daí ele tem que ser o KyoBR no Twitter. Porque tem outra carinha que pegou o Kyo e nunca usa o Twitter. E essa é a vida. Se tiverem comentários, sugestões, qualquer coisa, mandem pra gente no Twitter. Também tem o GameBlast.br, que é o Twitter do GameBlast. Vocês podem mandar um e-mail pra gente no blastcast.com.br. A promoção dos joguinhos ainda tá valendo. Apesar de que o Felipe tá enrolando tempão pra listar os jogos dele, por isso que a gente não deu jogo nenhum pra ninguém ainda. Vocês que nos mandaram e-mail ainda, a gente tá devendo, a gente vai dar um jeito nisso eventualmente. Tô enchendo o saco do Felipe pra isso, sinto muito. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem. E muito obrigado ao Roberto por acertar o nosso convite de última hora pra participar aqui. Nada, eu que agradeço o convite aí. Tô sempre à disposição aí quando precisarem. Ótimo. Valeu. E é isso aí. Falou. Falou, um abraço, galera. Falou, um abraço, galera. Falou, um abraço, galera. Falou, um abraço, galera. Você conseguiu. Vitória. Você conseguiu. Ah, cara. Mas é. Sucesso, cara. Você vai vencendo a vida agora. Você vai vencendo a vida. Um objetivo eu vou conseguir, não parece. Eu não entendi nada. É porque sempre tem alguém que faz musiquinha nessa hora da vinheta. E eu odiava. Não é que eu odiava. Eu aumento um pouco. Eu não odeio. Vocês só podem cantar. Só que isso me lembrava muito daqueles pessoal que pegava violão, sabe? Eu tenho um trauma desse pessoal que tocava violão e eles não sabiam tocar, na verdade. Porque eles tocavam meia música. E às vezes tu... Eu sei que tu tava lá conversando com uma menina e tu nem ia pegar ela, mas daqui a pouco tu tava trovando, assim, querendo alguma coisa. E a guria simplesmente parava de falar contigo e ficava pensando, ai, vamos de novo. Vamos ver ali o cara tocar. Ah, toca de novo essa parte. Sabe? Tipo... Ai, isso me irritou muito, assim, sabe? Isso aconteceu algumas vezes já, sabe? Então, ai, cara, eu sempre falava que tinha o babaca do violão, sabe? Até um babaca que não sabe tocar porcaria nenhuma de violão e se achava. Hoje eu tenho amigos meus que sabem tocar. E aí é legal. Tinha um amigo meu que sabia tocar pra caramba e ele... Pô, aí era legal. Ele botou lá o violão onde tocou. Então, eu não sou uma pessoa, assim, tão ruim. Mas eu exagero aqui pra parecer um pouco personagem, assim. A gente aumenta aqui, digamos... Renan é uma babaca, né? O Felipe é daquele jeito mesmo, infelizmente, né? Reclama. O Felipe não precisa se exagir. O Felipe, ele realmente é um pouco daquele jeito, assim, né? A gente não pode... Mas é isso aí, cara. É a vida, né? É, o Yuri, eu já tava dizendo que ele precisava arrumar a persona dele. Tá aí, a persona do Yuri é aquele cara que odeia música, que tem trauma com violões, coisas assim. É. Cara, eu sou o zangado dos Smurfs, cara. Me chamavam mesmo, assim, quando eu era criança. Eu reclamava muito de algumas coisas, sabe? Minha mãe falava, parece o zangado dos Smurfs, assim. Tu vê, né? Isso que eu tinha o quê? Três anos? Vai, mas ele devia ser um... Uma criança meio difícil, né? Todo mundo achava que era resmungão até eu conhecer o Felipe, né? Não, é que eu não sou chato, né, cara? Eu sou resmungo e fico quieto. Então o Felipe vai ver esse podcast e não vai me falar assim, vocês odeiam tanto eu, por que vocês continuam gravando comigo, né? Ah, a gente já adora... Não, não, não. Não tem o que falar aqui, é verdade. Felipe, nós te adoramos, cara. Você... Como você falou pra gente, você vive nos nossos corações, cara. Então tá aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.